Qual é o sentido da vida pra você? Desobrigar o amor. Engraçado, eu sou multiplicar o amor. Mas é desobrigar. É que a gente sempre tem medo de perder o amor. Perder o que a outra pessoa, no caso? Perder o amor da outra pessoa. E a gente pensa que pode perder o amor do pai, o amor da mãe, o amor do irmão, o amor dos filhos, a gente pensa. A namorada, de quem for. E isso faz com que tenhamos uma atitude covarde. A gente, às vezes, não fala o que quer ou não faz aquilo que deseja, porque sempre está correndo o risco de ser deserdado. Você fica com receio de agir. Você acha que o amor pode desaparecer a qualquer momento. Dependendo daquilo que você fala, dependendo daquilo que você faz. Verdade. Pode desaparecer. Por isso que eu acho que tem um sofrimento quando você faz essa diplomacia. Porque, na verdade, você é uma ponte de todos os elementos da sua casa. Eu não sou. Eu não sou essa ponte. Eu sei que meus filhos têm suas críticas comigo. Minha mãe tem suas críticas comigo. Meu pai tem suas críticas comigo. Minha mulher tem suas críticas comigo. E está tudo bem. Você não encana. Isso não vai ameaçar o amor. Mas, para mim, também está tudo bem. Não é uma coisa que eu coloco isso na beira do precipício, veja bem. Ótimo. Para quê, beira do precipício? Não. Mas a maturidade... Isso é maturidade. É. Lá atrás é difícil. Hoje, com 46, você... Eu acredito que com 46 você tem uma certa maturidade. Tem gente que não. Mas eu encaro isso como uma coisa natural. Tem gente que não. Entende? Mas eu também não detectar isso, não saber lidar com isso, eu vou errar. Entende? Eu acredito no amor e desobrigado. Mas eu também. E acredito no amor. Se a pessoa familiar não está te fazendo bem, tem que manter a distância. Isso eu concordo com você também. Tem que manter a distância. Você pode sucumbir com o outro. Você acredita nisso? Acredito. Que não é romper o contato. Vamos acabar com as famílias agora. Não, não, não. Eu estou zoando isso. Isso é salvar a família. Isso eu concordo com você. Isso é salvar a família. Acho que não está te fazendo bem, eu também acho. Não é romper o contato. Eu também acho. Porque a gente faz o drama no novelão. Não quero mais falar com você, não. Fale menos. Uhum. Se proteja. Vai fazendo um detox. Diminua a intensidade. Diminua a frequência. Vai fazendo um detox, é isso? Isso. Por isso que eu gostei da expressão detox com a mãe. Que é importante também ter. É. Criar saudade. Aham. É que a gente tem a unipresença. A gente quer ter a unipresença com todo mundo. Uhum. Tem algumas pessoas que elas estão digerindo a sua transformação. E não tem como apressar. Não tem como conversar. Adiantar o processo. É um processo. É um processo. É digestório. É um processo. E pode daqui a dois anos vocês voltarem sem falar como nunca. Você não pula a etapa. É muito legal quando isso acontece. É tão bonito. Eu acho isso a coisa mais do caralho. Quando você tem uma pessoa que você não tem um contato. Você volta depois de um tempo, né? Eu volto com uma puta saudade. Eu vejo isso às vezes acontecer com pessoas e família. Eu acho tão bonito isso. E, por exemplo, como tem pais que só conseguem ser pais depois de serem avós. Avôs. Uhum. Entendi. Ou seja, eles tiveram que aprender a ser avô para depois aprender a ser pai. Houve uma quebra do ciclo. Mas aí eles conseguem voltar aos filhos de uma forma diferente. Ouvindo mais. Essa é maturidade. Passeando mais. Dizem que o diabo é o diabo não é porque ele é malvado, é porque ele é velho. Dizem. Mas se abria ao erro, generosamente ao erro. Um pai passa a ser pai quando ele diz para o filho, eu não sou um bom pai. Ali, naquele momento, ele passa a ser pai. Ele passa a ser um bom pai. Ele passa a ser mais atento. Mais dedicado. Mas aquele que não é um bom pai e não assume isso, vai continuar fingindo. Mas isso é falta de humildade? É falta de percepção mesmo. O cara não percebe. Eu quero que não guarde a palavra humildade em si, mas é simplicidade encarar as coisas. Porque o grande lance da vida, eu acho que é você ter a coragem da percepção. E de perceber e agir. De vez em quando, o cara não percebe. Então, como eu falei, eu falo aqui e tal, eu estou percebendo, mas às vezes eu... Mas quem não perde tudo fica protegendo migalhas. Quando você perde tudo, você tem humildade. Quando você não perde tudo, você ainda vai ficar protegendo os farelos da sua existência. E a humildade, eu acho que vem disso, quando você perde tudo. É só para quem chega no fundo do poço. É isso que eu ia perguntar. E sentir o gosto do lodo. Você acha que tem que chegar no fundo do poço? Tem mola ali. Para aprender a ser humilde. Tem mola ali. Tem mola. Tem. Bata e volta. Tem. As pessoas voltam. Mas tem gente que gruda. Iluminadas. Será? Não tem gente que gruda. Tem gente que fica lá. Tem imã. É limo. 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 Mas tem gente que volta e volta com o propósito de ensinar as outras pessoas a saírem do fundo do poço. Porque todo mundo que volta do fundo do poço traz o mapa da saída. Show. Tem toda a razão. Isso é lá uma verdade. Porra. Isso é muito verdade. Você se torna um balde daquele poço. É. Do que não fazer mais, né? É. Do que não fazer mais. Você empresta os seus limites para o outro entender os seus limites. novo Júlio